Eu vou mostrar aqui para vocês como desinstalar esse Start My Search aqui, que eu já procurei em vários lugares no computador, por exemplo, nos complementos você não consegue encontrar ele, você não consegue encontrar ele aqui nas extensões instaladas, nos plugins, você também não consegue encontrar ele lá no painel de controle para desinstalar algum programa que venha, né, então na verdade isso aqui não é um programa, é um vírus, né. Então você vai entrar aqui no, baixe aqui, e vai digitar Ultra Adware Killer, vai clicar em buscar, daí você vai baixar ele aqui, né, você vai baixar, depois você vai clicar aqui, ele não precisa de instalar, simplesmente você abre ele, sim, permite, E aí você vai clicar em Start Screen, vai esperar até ele escanear todo o seu computador. Pronto, aí quando você acabar de escanear aqui, Scan Complete, aí você vai clicar em, vai selecionar todos os que aparecerem aqui, por exemplo, você vai lá no Firefox, seleciona ele, no Google Chrome, você seleciona esse daqui também, São todos esses, são todos esses adware que tem no seu computador, aí você vai clicar em, clicar em, clicar em Up, e Yes. Aí ele vai, está assim, apagando tudo eles, todos eles. Você clica em OK e fecha o programa. Quando você abrir novamente o seu navegador, o Firefox, o Google Chrome, ou até mesmo a Internet Explorer, vai estar tudo normal. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver se saiu realmente. Deixa eu só fechar um pouquinho de duas últimas páginas. Vamos ver se saiu. Aí está lindo. Página inicial normal.